A alta dos combustíveis em Santa Catarina foi tema de debate durante sessão ordinária. O deputado Tiago Frigo falou sobre conversa que teve com o ministro de Minas e Energia, Bento de Albuquerque, para a realização de uma audiência para tratar do assunto. De acordo com o deputado, o governo federal já abaixou o imposto, mas o preço do combustível na bomba não está diminuindo. A gente fazer uma audiência pública ou algum outro formato para discutir esse assunto dos combustíveis, que hoje é um assunto que assola toda a população brasileira, com esse preço alto que faz a população sofrer. A gente está preocupado com esse assunto e não quer politizar, mas buscar uma solução para que todos os entes da cadeia possam ceder um pouquinho, para que a gente possa tentar reduzir um pouco o preço desse combustível. O presidente da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia, deputado Jair Mioto, falou da preocupação com o problema que é nacional e se colocou à disposição para buscar respostas junto ao governo federal. Ponte conosco para também organizar esse debate, essa discussão de maneira clara, ordeira, educada, para que possamos minorar e melhorar a situação da nossa população brasileira, que está realmente muito difícil pagar R$ 100 um botijão de gás e pagar quase R$ 6 um litro de gasolina. Obrigado. 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 Obrigado.